E aí, para ir mostrando o touch, a gente vai precisar de alguma coisa para aquecer aqui, certo? Aquecer essa frota, tem gente que usa a maquinazinha própria, deixa lá e depois solta, mas como a gente não tem dinheiro, a gente não venta, tem gente que tem um soprador, tem gente que tem várias formas, eu tenho um secador, vou fazer aqui a remoção e vai ser um pouco barulhento, mas acompanha, coloca assim, ok. Vamos beber hoje. Vamos beber também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com o cartão. Agora o toque está bem calado. Agora o toque está bem calado. Tenha muito cuidado para não cortar as manhas. Tenha muito cuidado. 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 Está bem colado aqui Bem colado 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 Remove o display Com cuidado Olgo Bem colado Bem colado Bem colado Bem colado Tem nada Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E põe na placa e fecha o aparelho. Certo? Eu não vou colocar porque eu não tenho esse toque aqui. Só desmontando para levar assim. Para ficar mais fácil para colocar o outro. Beleza? Valeu. Até o próximo vídeo.